Salve, salve galera! Isso aí, estou aqui com o Rodrigo, aqui no Zoológico, né? Rodrigo que é o gerente que coordena aqui a causa do bem-estar animal, também a vida silvestre no espaço e as castrações que estão acontecendo ao longo da história aqui em Cascavel, que nunca teve uma política pública voltada. Desde aquela primeira reunião com ONGs, protetores, executivo, junto com o Marcelo David Apetz, onde o Rodrigo também já participou de várias manifestações, foi muito legal e hoje está avançando, né Rodrigo? Nós temos muita coisa boa, já tem o chamamento público e é claro, as pessoas estão perguntando novamente o reinício das castrações, como que está o processo, eu sei que tem toda uma questão de critérios, tem toda uma questão de documentação, uma avaliação das clínicas, para depois retornar agora às castrações. Isso é o processo de credenciamento, esse chamamento público, né? Ele envolve toda uma parte de avaliação documental, que também são exigidas pelo Conselho Regional de Medicina do Veterinário, então a clínica, para ela participar desse credenciamento, ela tem que estar dentro de vários requisitos, né? Então, legalmente, tem uma série de documentações que devem ser entregues e são analisadas pela equipe técnica do setor de bem-estar animal, formado por médicos veterinários, que avaliam todas essas documentações. E após essa avaliação, é dado um ok, junto ao departamento da prefeitura, para a gente começar a retomar essas atividades. Então, existe essa parte que eu diria que é uma parte mais burocrática, que envolve um pouco mais de tempo, e nesse ano ela foi um pouco mais demorada, porque envolveu a questão do coronavírus, né? Então, vários pontos aí, a gente teve que segurar alguns processos, mas agora a gente está retomando com força total, tanto o chamamento quanto o castramóvel, para a gente conseguir atender essa demanda do município, que é uma demanda grande, mas que ela já vem sendo executada desde o início do mandato. E lembrando que até o final de 2020, serão atendidos um número aí, entre o credenciamento e o castramóvel, superior a 10 mil animais castrados. Então, a gente tem que pensar que esse resultado efetivo, na diminuição do número de cães de rua, é a média e longo prazo. Mas se a gente for já pensar em números, a gente já alcançou um número efetivo, e essas políticas públicas, elas devem ser continuadas. O que a gente também tem que entender é que esse é um problema que existe há muito tempo. Se a gente for pegar desde o início do município, isso não é um problema de agora. Então, a gente tem que entender que ele está sendo dado a devida atenção e ele deve ser continuado. Perfeitamente. E ressalto as tuas palavras, porque não havia nada nesse contexto na cidade de Cascavel, nunca aconteceu. Até no nosso mandato, todo mundo sabe do início, o nosso primeiro requerimento, questionamento executivo, porque não estava acontecendo a política pública do bem-estar animal com as castrações, do combate aos maus-tratos e tantas outras situações a favor, principalmente ajudando a ONGs e protetores que pagam, fazem eventos, mobilizam atividades, pizza e vários outros eventos para poder angariar e captar recursos para poder pagar as clínicas parceiras. Mas é um avanço. Rodrigo, tem uma previsão de quando volta agora o chamamento público com as castrações das ONGs de protetores e famílias de baixa renda, que onde são, o programa atende famílias que não conseguem castrar os seus animais, que tem na sua casa e o trabalho das protetoras e ONGs que levam os cães, são castrados e retornam para o seu lado das pessoas e os cuidados necessários. Então, é, esse é um trabalho muito grande, porque ele envolve os protetores, envolve as ONGs, envolve as clínicas, os veterinários, porque eles também abraçam esses projetos, então existe essa colaboração grande também dos veterinários, mas o retorno às atividades, dando toda agora essa parte burocrática, no máximo, no final desse mês, a gente acredita que tanto o chamamento quanto o castramóvel já esteja de volta à sua total funcionalidade. E a nossa ideia agora, nesses primeiros meses, até por essa questão, realmente as ONGs e os protetores, eles têm uma demanda muito grande de animais para serem castrados, porque são abandonados, animais que acabaram de dar ninhadas, e precisa, e muitas vezes para a gente conseguir alguém que adote esse animal, em contrapartida, realmente a gente acaba, o ideal é que todos esses animais sejam doados, castrados, a gente vai atender primeiro essa demanda. Então, tanto o castramóvel quanto as clínicas, agora, nesse primeiro momento, vai atender essa demanda dos protetores e desses animais que estão já, eu diria assim, numa fila de espera para as castrações. E por que também o castramóvel vai atender agora essa demanda? Então, você tem um plano B agora para o castramóvel, e não aos bairros, mas tem um plano de ação agora com o castramóvel, correto? Isso, até bem pontuado, um plano B. Mas por que o plano B? Porque realmente o castramóvel, a ideia do projeto, é atender as populações carentes, então são bairros que fazem parte do território cidadão, pessoas que possuem um cadastro único. Realmente é um trabalho destinado a pessoas de baixa renda. Porém, esse tipo de trabalho, ele pode contribuir para o acúmulo de pessoas. E agora, nesse tempo de Covid, de Corona, todas as medidas que nós realizamos para evitar aglomerações são importantes. Então, a nossa ideia, mas ao mesmo tempo, para não deixar o trabalho, a gente vai trabalhar com o castramóvel, a gente vai agendar todos esses procedimentos, em parcerias com as protetoras, e para zerar essa demanda. Zerar essa demanda e quando toda essa questão dessa pandemia passar, o castramóvel retornar aos bairros, atendendo à demanda local, que também ainda é muito grande. Perfeito. Então, agora o castramóvel, o chamamento público ainda esse mês de maio, provavelmente já volta às atividades, até para alívio de ONGs e protetoras, como nós falamos, que as demandas são inúmeras. E o medo é o crescimento, novamente, populacional. O que você falou, até o final do ano, 10 mil cães que são castrados, com certeza esse número iria ser muito maior se não tivesse castrado. Até por isso que temos que parabenizar o Executivo, nós sabemos que tem muita coisa a ser, ainda avançar na cidade, mas é o start, nunca tinha nada. Até a gente pede à população, por favor, não abandone, não faça essa maldade, cuide. E ajude as ONGs e protetores, inclusive agora, aproveitando uma fala também, nós temos um projeto de lei que logo, logo vamos avançar nas comissões, que também é uma questão aqui, que as ONGs e protetores toda hora pedem, que são as ações também. Um banco de reação, que é um projeto de lei também, que a gente quer aprovar juntamente com vocês, da Secretaria do Meio Ambiente, com os demais pares, com os vereadores, que o Executivo entenda, já tem um fundo de verba de 500 mil, que pode ser colocado parte desse valor para esse programa também de ação, né, Rodrigo? Acho que é um grande momento de nós nos unirmos, unirmos as forças e também cuidar com o abandono, que é absurdo, né? Isso, o grande problema, é claro, a castração, ela resolve, ela vai resolver isso a longo prazo, mas a gente também tem que ter a questão da conscientização, ainda mais agora, quando a gente pensa em crise econômica, a gente tem um aumento nesse número de abandonos de animais, porque realmente, às vezes, né, entre a escolha de necessidade, muitas vezes a pessoa acaba tendo, não que ela não gosta do animal, né, mas não tem realmente como dar condições e infelizmente acaba abandonando esse animal. Esse animal vai estar exposto a fome, sede, muitas vezes maus tratos, que além das pessoas que não ajudam, tem as pessoas ainda que maltratam esses animais e com isso, o animal na rua, ele vai proquear, vai aumentar o número de animais abandonados. Então, assim, o grande ponto é que a política pública, ela é iniciada, né, a gente vai ter um resultado a médio e longo prazo, mas a gente também precisa dessa questão da conscientização e antes de qualquer coisa, quando a gente fala, não, a mesma pessoa que quer comprar ou quer adotar, realmente avaliar se você também tem condição de dar tudo aquilo que o animal precisa, que vai muito além de dar água e ração. Você tem que dar atenção, você tem que ter espaço, você vai precisar de serviços veterinários alguma hora ou outra e você tem que estar preparado pra isso. E o animal, o cão, ele não é uma coisa que a gente compra, não quer mais jogar fora ou dar pra alguém. A gente tem que pensar que ele vai ser nosso pra uma vida inteira. E tudo isso a gente tem que saber avaliar bem e passar também pras futuras gerações pra elas já dar essa devida importância que os animais merecem, que realmente eles merecem essa importância, esse respeito e com isso a gente vai sim ter um resultado expressivo aí a longo prazo. Perfeito. Rodrigo, obrigado pela tua participação aqui nesse bate-papo super legal aqui também pra galera que sempre está aguardando ONGs e protetores, pessoas que curam os animais, pessoas que independente de ser protetores e ONGs, mas estão lá dia a dia nos ajudando no combate aos maus-tratos e obrigado também àqueles que nos ajudam todos os dias, né? Cuidando a guarda ambiental também, parabéns pelo trabalho aqui voltado ao combate aos maus-tratos, ao Detone, a Ana Paula, a Ana Formiga, a vocês todos, né? Que fazem um belíssimo trabalho. Nós temos que avançar, galera. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Conscientização, cuidar juntamente com as crianças, você que está aí com teu papai e mamãe, peça pra eles pra cuidar do animalzinho. Se vai ter um animal, é como que tem um filho, né? Ele vai ter, literalmente, os cuidados necessários. Sente fome, sente dor, sente frio, né? Tudo o que nós sentimos. Então, na verdade, nós temos que avançar. Obrigado, meu irmão. Que agradeço. Fica com Deus, tá? Um abraço, galera. Um abraço, pessoal.